Mais uma vez, irmãos, bom dia do estado de Texas. Hoje é mais um dia lindo de outono, mas ainda sinto falta do clima do Amazonas. E o que precisamos aqui realmente é chuva. Agora, acabei de falar com a irmã, que gosto sempre de ter o encontro com ela, para conhecer as novidades lá da igreja. Também recebi uma notícia nesta semana, aliás, a semana passada, de um lá no Popunhal que acabou de aceitar Cristo. Parecia parente da irmã Milka Negreiros. Inclusive a família da irmã Milka, quando começamos o trabalho lá, estava contra nós. Mas hoje são crentes. Ela uma vez até me mandou dizer muito obrigado por trazer o evangelho para a minha família. Agora, irmãos, hoje eu quero falar sobre a vida em Cristo. Agora, o versículo chave para a nossa devoção é João, capítulo 1, em versículo 4, que diz assim, Nele, quer dizer Cristo, estava a vida e a vida era a luz dos homens. Os irmãos devem saber que nesses últimos anos houve uma série de bioquímicos e outros cientistas que tentaram por mais de um século determinar como a vida evoluíram de não-vida. Sabe, irmãos, que tal busca é absurdamente impossível, pois o sistema auto-replicante imaginário mais simples seria infinitamente mais complexo do que a máquina mais elaborada já projetada pelos homens. A vida só pode vir da vida e a primeira vida humana não, na verdade, quer dizer, na verdade o primeiro sistema de vida, o sistema vivo, de qualquer tipo, só poderia ter vindo por criação especial de Deus vivo. Podemos ler as palavras do salmista em Salmo 139, versículo 12, Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso foi formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Irmãos, podemos ler em Atos capítulo 17, versículos 28 e versículo 27, São as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim, Porque nele, falando de Cristo, vivemos e nos movemos e existimos e ele não está longe de cada um de nós. O Senhor Jesus, o nosso único suficiente Salvador, É aquele a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. E agora ele está sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Isso vem da palavra de Deus. Nós sabemos que ele, havendo feito a purificação dos pecados, aceitou-se à direita da majestade nas alturas, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Isso é Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3. Agora, as batidas de nossos corações, a inspiração de nossos pulmões, os próprios células de nossos corpos são continuamente sustentados por Jesus Cristo. E se ele retirasse seu poder por um minuto só, Só por um momento a vida cessaria e toda a luz se tornaria trevas. Mesmo aqueles que o rejeitam, como o Senhor e Salvador e Rei dos Reis, para aqueles que blasfemam seu nome, devem sua própria existência ao seu poder e à sua graça. Podemos ler em João capítulo 5, versículo 26. Pois assim, como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Agora, a vida está em Cristo, está nele. E só Cristo pode vencer a morte e ressuscitar os mortos. Escute as palavras de João capítulo 5, versículo 21. Pois assim, como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Pois, e lemos em 1 Coríntios capítulo 15, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, usando o seu servo Paulo. Ele escreveu assim, também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo, ele tornou-se Espírito vivificante. Graças a Deus. Assim, podemos ler em 1 João capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pela fé e sua morte sacrificial, e sua ressurreição. Por causa dessas coisas, podemos ler essas palavras de Paulo para os Colossenses. Capítulo 3, versículo 3. Porque morresteis e a vossa vida está escondida, quer dizer, a minha vida agora está escondida com Cristo em Deus. E também, se você é crente, tua vida também está escondida com Cristo em Deus. Portanto, o próprio Cristo é nossa vida. Vejamos a promessa agora, que encontramos em Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós, vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Graças a Deus. Que promessa linda. E nós devemos pegar nessa promessa e viver a nossa vida, sabendo que Cristo vive em nós. E nós devemos andar diariamente de um modo que somos luz e somos sal. Devemos semear, plantar e aguar a palavra de Deus, ensinando e pregando até os confins da terra. Irmãos, Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro. Eu te amo muito, sinto falta. E até nosso próximo encontro, através do internet, ou talvez subindo no ar. Eu vou encontrar com os irmãos ao redor do trono do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também a Irmã Deise estará. Ela estará comigo. Tchau. Até outro encontro.